Música Salve, salve rapaziada, boa pra nós, tamo iniciando pra mais um videozão Primeiro online, eu acho que é o primeiro hein Primeiro online nas entregas no GTA V, certo? Tamo daquele jeitão, ó, peita dos Ascorte Com capzinho aí diferenciado, 26 da Norte na frente escrito Donas E ó a mochila, ó, bag zona do iFood Já tô carregado, papai, já tô carregado Tô trampando aqui nesse restaurante aí, mano Peguei a bag emprestada com o parceiro E tô trampando aí, mano, nesse restaurante aí Não está do que, rapaziada? Dá atenção, ó, se liga Mostrar pra vocês aqui, ó, hoje tá mó trânsito, mano Rapaz de carro aí na rua Mas tá ligado, mano, almoço de tardezinha Vamos pras entregas, tá ligado? Tamo aí, ó, mano, de titanzona 160 Só tá com um detalhe no adesivo aí, mano Mas é coisa besta, tá ligado? Mas de resto, mano, a moto tá muito top Tá muito inteira Peguei emprestada aí de um parceiro também É parecida com a que o Vitinho tinha O parceiro Vitinho Mas vai tá como, rapaziada? Diferenciando entre primeira e terceira pessoa Pode pá? Então Acompanha com nós aí Deixa seu like Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Ative as notificações pra tá por dentro dos vídeos E a macha na boneca, ó Mó toca daquele jeitão Vamos Primeira em primeira pessoa um pouquinho A câmera vai ficar meio bugada aí, rapaziada É por causa da blusa, pode pá Mas espero que dê pra vocês assistirem de boa aí Não fiquem incomodando aí vocês, pode pá É marcha na boneca, mano Esperar esse semáforo abrir que eu vou tacar a macha Primeira entrega é lá pra baixo Lá perto do... De um cinema que tem ali embaixo E é isso, mano Caralho, esse semáforo não abre não, mano Tá vendo ninguém, eu vou tacar a macha Ah, sabe o que eu falei, abriu Certo? Ó Nós tá como, moleque? Titanzona Isso aqui é chique do bacanizado, hein Tem que tomar cuidado que tá mó trânsito, mano Tá mó trânsito, mas Dá nada, nós tem que trampar assim mesmo Vou deixar a câmera um pouco pra baixo aqui, assim Espero que vocês consigam enxergar na moral Mano, deixa eu lembrar onde é o cinema É sentido reto, pega a direita É isso mesmo Eu acho que as entregas hoje vai ser rápido, rapaziada Eu olhei aqui na bolsa e tinha só quatro, mano Mas os lugares é Um pouquinho longe, tá ligado? Mas vamos fazer a milhão aí Ó a reduzidona, se liga Ah, vai segurando só Qualquer hora eu vou chamar um parceiro aí pra ir pras entregas comigo Pode ir pra? E aí vocês vão gostar, mano Dá um salve em algum parceiro aí Vixi, olha eu Olha eu fazendo bosta Olha eu fazendo bosta O cinema é aqui pra trás Aqui já O estúdio, mano Um bagulho de estúdio de cinema Agora deixa eu achar a entrada aqui Ah, ali na frente, olha aí Vem os caras buzinando Os caras ficam bravos, mano Vem a milhão Cadê? Não tem um guardinha aqui, mano? Fazer aquele gato já que não tem ninguém aqui, ó Rapaziada, eu vou fazer a primeira entrega Cadê? Não, onde eu deixo isso aqui, mano? Vou dar um salve no porteiro aqui, mano Parece que não tem ninguém Não vou dar um salve aqui, certo? E vou fazer a primeira entrega aqui e já volto, mano Boa, meus parceiros Primeira entrega feita Agora vamos fazer uma em terceira pessoa Deixa eu deixar aqui assim, ó No esqueminha, ó Toma Ó, só grauzão, fi Só grau nas entregas maluca Vamos entregar ali no gueto agora Ali no bairro do gueto E é marcha, meus parceiros Acompanha com nós Primeiro online nas entregas Que eu acredito que seja, né No canal Primeiro online nas entregas no GTA V Lembrando E se vocês apoiarem, mano Vou continuar trazendo E é marcha no progresso, fi Vamos dar uma diferenciada um pouco, rapaziada Um pouco no GTA San Andreas Um pouco no GTA V Tem que dar uma diferenciada, mano Porque senão vocês acabam enjoando E aí é foda, mano Não quero que vocês enjoam, não Que o bagulho é da hora demais, mano Titãozona do parceiro O bagulho manda, hein Se liga Fazer uma entrega aqui no gueto E boa Acompanha com nós Aqui nessa casa Acompanha com nós aí Fazer a entrega aqui, rapaziada E já volto Dois palitos É nóis Bom, família Finalizei mais uma entrega Agora vamos pra terceira E agora vamos em primeira pessoa Pode ir pra Vai ser uma entrega em terceira pessoa E outra em primeira pessoa Fazer a entrega aqui na favelinha Que traz, mano O bagulho sobe, hein Agora tem que achar qual que é a casa Não sei se é aqui na parte de cima Ô, tia Desculpa Vai, vai, vai Ai, tá louca Foi mal Acho que é no boteco, mano O que eu vi pela comanda É no boteco, olha Chega arrastando no boteco Fazer a terceira entrega E boa Partiu meus parceiros Última entrega É bairro dos boys Vamos lá Eu falei que era em terceira pessoa, né Agora é a última entrega Vamos metade em primeira pessoa E outra metade eu vou em terceira pessoa Certo? Ó Toma Vamos pegar acelerando agora, fi Agora é papo de Mais de cem por hora Olha o velocímetro como que tá Opa, freio Tem que ter freio também Se não Já sabe Casseta na parede Ou no carro Só quebrar o fi Quero ver quem pega nós 112 Na cidade, hein E a marcha no progresso Quero pegar uma retinha Que eu quero dar um grauzinho maneiro Passar as ondulação aqui Vou dar um grauzinho, rapaziada Ó Opa Só o bobs, ó Só o bobs Pegar no reto ali Vou mandar o mandano Falta tá cheio de calma, né Que é sem entrão também Daquele jeito Ó o restaurante aí, ó Fazer a entrega ali no bairro dos boys Agora vamos em terceira pessoa Aquele modelo, ó Toma Aqui nós vai na paz, ó Vai tranquilo, ó Aqui é o melhor bairro, rapaziada De se viver Aqui é quieto Não passa nem carro direito, ó As ruas é tudo larga Boa pra empinar Mas também os O povo aqui fica como Quando chega os motokas Arrastando Lá em cima Ó Vamos subir, rapaziada Vamos subir no grau Opa Virar a esquerdinha aqui Ó, nós domina, fi Na titãzinha Nós domina Na montadinha que fala É nessa casa aqui que tá, moça Rapaziada Vou fazer Ó o cachorrinho Bilu, bilu Fazer a última entrega aqui E boa, meus parceiros Partiu, partindo Finalizei, certo? Agora vou pro restaurante Tamo daquele jeito, ó Vamos só no silêncio agora Primeira pessoa Aqui é só no silêncio Gata Vai na maciota Isso é louco Isso aqui é a melhor moto Rapaziada, ó No silêncio novamente E é corte, mano O bagulho tem que ter corte, mano Silêncio é só alguns segundos, velho Ó Vamos chegar no restaurante no grau, rapaziada Vamos lá Vamos até o restaurante no grau Vamos ver se nós conseguimos Bota pra naná Só boa, meus parceiros Aqui nós é desenrolado, fi Se gostou, deixa seu like Se inscreve no canal Pra dar aquela moral pra nós Ó Nós dá uma brincada ainda, ó Cheio de carro Mó trânsito E eu arrastando Tamo junto, família Se gostou Valeu Falou e fui Deixa seu like Se inscreve, ó Vou estacionar lá no fundo Mano, que chave Que chave mesmo Espero que vocês tenham gostado É nóis, rapaziada Valeu